Olha meus amigos, um motorista perde o controle de caminhonete e bate em poste. O carro ficou com a frente totalmente destruída. Quando a nossa equipe chegou, o condutor do veículo não estava mais no local, hein? A repórter Rose Lima acompanhou. A poucos metros do acidente que a gente acabou de mostrar, ali no cruzamento da 6 de agosto, com a rua Doutor Pereira Paz, um outro acidente aqui, agora esse sem vítimas, sem reclamantes, sem absolutamente nada. Segundo testemunhas, esse acidente aqui aconteceu antes daquele dali. Agora dá uma olhada na situação que ficou essa caminhonete S10. A parte daqui da frente, meu amigo, completamente destruída. O pneu aqui, mostra aqui, olha o pneu destruído. E o cidadão bateu, mas bateu com vontade aqui nesse poste. Agora detalhe, não tem ninguém no carro, não tem ninguém no carro. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, tinha apenas um rapaz, que eu não vou identificar, mas ele disse que era irmão do cidadão que estava dirigindo esse carro. Amigo, eu não vou te identificar não, não vou te mostrar, porque você não tem nada a ver com a história. Mas o que foi que aconteceu aqui? Você está sabendo de alguma coisa? Olha, ele vinha do trabalho, aí o amigo dele viu o acidente na hora e disse rapaz, tu vem, porque o carro do teu irmão está enfiado no poste. E teu irmão falou o que para ti? Eu não falei com ele ainda não. Você falou com um amigo do teu irmão, chegou aqui, o teu irmão não estava mais. Não estava mais no local. Você não sabe nem se ele está bem, o que foi que aconteceu? O amigo dele falou que ele está bem, está perfeito, perfeito. Rosilima, para o Gazeta Lé. E aí E aí